Fica em casa sozinha, só estudando, é muito ruim, não tem ninguém para brincar, não pode ir, não tem para para nos ajudar. Ficando em casa, sem poder sair, ele ficava ansioso, ele ficava nervoso, eu comecei a observar um temperamento nervoso dele em casa. Ele queria brincar, ele queria sair, ele queria ir para a escola. A ilusão dá uma viagem, deixa no barco. É um projeto que tem três frentes, que vai trabalhar diretamente com educação, saúde e comunicação, proporcionando retorno seguro às escolas. E nessa perspectiva de resposta à pandemia, apoiando os municípios, a gente leva uma mensagem e uma ação muito concreta, de que é garantir as condições adequadas para o retorno seguro de crianças e adolescentes às aulas. Porque em todo o cenário da pandemia, e agora nesse retorno pós-vacina, a gente tem aí uma realidade de muitas atividades e setores retomando e as escolas não estavam retomando. Então a gente precisa apoiar as prefeituras, o Estado, a sociedade civil como um todo, nesse retorno seguro. Então a ideia dessa parceria com a ASUS é exatamente chegar nas escolas e entregar kits de higiene, fazer formações e capacitações nas áreas de água, saneamento e higiene, para que as crianças e os professores tenham a orientação necessária para retornar aos estudos, às aulas e à regularidade prevista no direito à educação. Eu sou educadora e como educadora eu pude observar essa dificuldade minha com o meu filho em casa. O quanto a escola é importante, o quanto ele está com os colegas é importante, o quanto trabalhar em conjunto é importante. Estamos em uma comunidade muito carente, uma comunidade quilombola, que tem dificuldade de trabalho, de aquisição de materiais, porque aqui não existe transporte público, então a Unicef trazendo essa doação vai ajudar, assim, muito. Todo esse material que eu estava olhando aqui é de fundamental importância, porque vai fortalecer nossas ações, né? Então esses adesivos ali, com certeza nós vamos também fazer um trabalho em sala de aula, voltado exatamente para esses protocolos de segurança. Na hora que acaba de merendar a prova, deixa a gente descansar, depois de a gente descansar, a gente brinca um pouquinho e vai toda vez. A escola é vida, é movimento, é emoção. E tudo isso a gente só ganha força no presencial. É muito mais legal a aula na escola do que a aula. A escola é vida, 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 é vida. Amém.